Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Franciele e no vídeo de hoje eu vou levar vocês junto comigo para ver a inauguração da árvore de Natal no Parque Vila Lobos, que anteriormente era o Parque Ibirapuera, que tinha a apresentação das águas e tudo mais, e agora mudou para o Parque Vila Lobos e também vai ter uma, acho que uma carreata assim, dos caminhões da Coca, oito e meia. E eu vou mostrar tudinho para vocês, então já fica até o final do vídeo para vocês não perderem, vai inaugurar hoje, se eu não me engano vai ficar até dia 2 de fevereiro, desculpa, 2 de janeiro, eu acho, mas no decorrer do vídeo eu confirmo para vocês. A inauguração é hoje, um domingo, às 7 horas da noite, então já fica até o final para você não perder como que vai estar essa árvore de Natal lá. E lembrando, não deixa de se inscrever no canal e deixar um like nesse vídeo, caso você goste de vídeos assim, também para você estar acompanhando os próximos vídeos que eu coloco aqui no canal, tá bom? Então bora lá comigo para o Parque Vila Lobos. Chegamos aqui no estacionamento do Parque Vila Lobos, ali está a roda gigante que vai inaugurar aqui esse mês e agora a gente está a caminho do... da árvore. Foi a entrada antes O que é isso? O que é isso? Amém. O que é isso? 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 O que é isso?